Por enquanto, a placa ainda indica o preço de 3 reais e 70 centavos, o que para muita gente já é caro. Nossa, não estou achando nada bom. Deus me livre, está muito caro. Principalmente não tem qualidade dos ônibus, né? É um abuso. Abuso com o ser humano, com a sociedade. Eu acho que isso é uma coisa assim que não deveria acontecer. Se ele expostou o ônibus, podia aumentar, né? Os ônibus quentes, as pessoas tudo com calor, passam mal dentro dos ônibus, né? E é bom se preparar. Os membros da CDTC decidiram conceder o reajuste para as companhias de ônibus. A votação foi folgada. Nove votos a favor e apenas dois contra. Fernando Marlucio, vereador de Itália, não está derrubado. Votaram contra o deputado estadual Marlucio Pereira e o vereador Clécio Alves. A proposta inicial de 4 reais e 5 centavos foi substituída por uma de 4 reais, por sugestão do prefeito de Goiânia, Iris Rezende. O novo preço já vale para essa quarta-feira. E essa não foi a única vitória das empresas de transporte coletivo. A partir de agora, a responsabilidade da manutenção nos pontos de ônibus passa a ser das prefeituras que compõem a região metropolitana da capital. Durante a entrevista coletiva, o presidente da CMTC foi comunicado da ação proposta pela promotora de justiça, Leila Maria de Oliveira, por não ter exigido que as empresas de transporte coletivo cumprissem um contrato. Entre as obrigações, justamente a manutenção dos abrigos. Os municípios não integraram a CMTC. Hoje, a rede metropolitana atinge 19 municípios e esses municípios não contribuem com nada dentro do transporte em relação à estrutura da CMTC. Nada mais justo do que cada município dê a manutenção, a conservação e a construção dos seus abrigos. O presidente da CDTC, o prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha, prometeu um empenho em cobrar melhorias no sistema. Se em seis meses não forem abertas novas linhas de ônibus em Aparecida, que foi tão solicitado por mim, que são as linhas que farão o transporte interbairros e a criação da subcompanhia de Aparecida, nós estaremos fazendo a nova listação do transporte interbairros na minha cidade. Mas quem depende do transporte coletivo não está tão confiante que as melhorias virão com o novo reajuste. Não estamos alegres, não estamos satisfeitos, porque a gente vive hoje numa situação muito difícil. O lugar de cozinha, o ônibus, a gente for pegar e ajuntar em geral, está difícil. Tchau, tchau.